Vamos começar com as fotos? Eu que começo hoje, tá bom? Depois aí eu vou ser. Esse cavaleiro aí é o Guilherme de Martinópolis. Cadê o Guilherme? Ó, o Guilherme. Aí, o Guilherme montado no seu cavalo. Guilherme de Martinópolis. Olha que lindeza que vai aparecer na tela agora. É a Tawani. Ela é da cidade de Taciba. Muito bonita, Tawani. Taciba é região de prudente, né? O nome é bonito e ela é linda. Um beijo pra você. E essa família linda da próxima foto é de Pauliceia. Alô, Pauliceia. Terra da... Eu tenho um parente lá. A de Janira, a Solange, os meus parentes são de lá. É, você pensa que é só você. Você tem parente em todo lugar também, né? Você pensa que é só você que tem parente. Só você que tem parente. Então, a Thalita, o Júnior e o filhinho deles, o Lúcius Miguel. Olha que nome bonito. Lúcius Miguel. Tá aí a família toda. Que bacana. Ah, demorou. A Thalita vai fazer aniversário domingo que vem. Parabéns antecipado, Thalita. Parabéns pra você. E agora tem um triozinho lá de Auriflama. A Aniele, a Júlia e o Everton. Um beijo pra vocês três, pra todo mundo da minha querida Auriflama. Olha só que família bonita. Ah, agora eu começo aqui, ó. Parabéns pra todos. Quero mandar um abraço lá pra Regente Feijó. É a Patrícia de Regente Feijó. Um abraço pra ela, pro Jackson e pro filho dela, que é o Vitor. Que bom. E vamos pra fotos, né? Vai. A primeira foto aí que a gente vai aparecer pra vocês é da Jucimara de Turiúba. Olha ela aí no Você No Bem Na Hora. A Jucimara ficou mais velha na semana passada e não deu tempo da gente mostrar a foto dela aqui. Ela pediu pra falar que fez aniversário, foi no dia 26. Parabéns então, Jucimara. A próxima foto vem de Rio Preto. Olha isso aqui, Hernandes. Nossa, comprou-se tudo. É a Raquel Damares, ela é de São José do Rio Preto, como eu disse pra vocês, né? Nossa telespectadora mirim. Agora tem a Lorena, que é de Rinópolis. Tá bela, Lorena? Toda vaidosa. Vaidosa mesmo. Olha o brinco desse rio. Olha o brinco dela. Caramba, muito legal, muito legal. E pra finalizar, tem a Maria Vitória, que é de Santa Anastácia. Sorridente, com esse cabelão bonito. Com esse cabelo bonito, lindo. Parece o seu cabelo, tá vendo? Parece o seu cabelo. Eu quero fazer diferente hoje. O quê? Eu não preparei piada, porque eu vi que não deu certo. Eu esqueço, gente. Eu não consigo. Faz uma charadinha, que tal? Eu vou fazer três charadas. Não, três é muito. Faz duas. Não, é rapidinho. Dá um medo, Marcelo. Dá um medo da charada dela. Deixa eu ver. Vocês sabem, vocês aqui, porque a chuva pegou o ônibus. Por que a chuva pegou o ônibus? Por que a chuva pegou o ônibus? Não sei. Por quê? Porque ela era passageira. Mais ou menos. Ai, tem uma notícia aqui. Eu acho que o Marcelo vai dar no jornal. Fala. Gente, a água foi presa. A água foi presa? A água foi presa. Mas o que aconteceu para ela ser presa? Gente, ela matou a sede. A sede morreu? Não tá bom. É chato, né? Tá bom, termina. Ah, gente. Deixa só essas duas. Era pra descontrair. Vixe! Caramba. Deixa eu dar um abraço pro meu amigo Daércio, que tá vendo o nosso programa. Pro Genildo, pro Sérgio, pro Clédio Oliveira, pra essa rapaziada toda. Deborah, você sabe que dia que é amanhã? Não. É quinta, né? Quinta-feira. Você não lembra de nada? Não. Normal. Pode trocar, viu? Você não lembra que amanhã o nosso programa, o Bem na Hora, vai fazer dois anos. Amanhã é dia 2 de maio, menina. Nossa, Hernandes, é verdade. É. Precisa fazer um bolo, né? Precisa fazer um bolo. Faz um bolo grandão pra nós. Vou fazer um bolo de 6 quilos. 6 quilos. Ótimo. Um bolo de 6 quilos. E a gente amanhã vai comemorar essa data com uma reportagem especial. A Demorou está fazendo um bolo pra gente. Se você viu aí de 6 quilos, você em casa não perca. Porque a gente vai falar de festa aqui no Bem na Hora de Amanhã, tá? Por hoje é só. Por quê? Porque amanhã nós fazemos dois anos. Vamos terminar? Eu gostaria que você chamasse o Marcelo. Porque o Marcelo, você falou, Hernandes, deixa a Demorou. Ela falar que eu tô chegando e tal. Eu vou pedir isso de manhã pra ele. Mais espaço aqui. Vamos ver, vamos ver. Olha, continua aqui na nossa programação porque vem agora o Marcelo Casagrande, gente, com o SBT Interior 1ª edição. Até amanhã. Com bolo, com parabéns. Nossa, cara. Falou bonitinho, né? Vamos embora, vamos embora. Tchau, tchau, gente. Até. Até pegar o abacaxi. Tchau, tchau.